E finalmente saiu, gente, a melhor versão do PPSSPP, versão que eu vinha falando há algum tempo para vocês, a 1.17. Vamos dar uma conferida em tudo o que mudou e melhorou. E se você compra alguma coisa nas lojas digitais, use meus links da descrição. Mas antes, um recadinho dos patrocinadores. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Agora basta escolher a forma de pagamento e para ativar é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. O Windows original, barato, é só na GVG Mall. Links na descrição. Primeiro, muito importante lembrar, se você está no Android, junte-se ao programa de beta tester. Você recebe as atualizações de forma mais rápida do que esperar. É o release full, vamos dizer assim, porque ele tende a chegar de forma gradual. Está aí no beta, você consegue receber as últimas novidades do projeto sem a necessidade de aguardar. Primeira coisa, foram corrigidos problemas de renderização. Noticiado aqui, por exemplo, problemas muito antigos como no jogo Tokimik Memorial 4. Aqui no GitHub nós temos o exemplo. Podem ver que o jogo aparecia de forma cortada. Isso estava presente faz muito tempo e agora finalmente foi corrigido. Tivemos essa correção aqui, gente, relacionada à criação de sprites transparentes. Tivemos também uma série de melhorias, dentre elas, dentre essas aqui, né? Tivemos melhoria na eficiência de um monte de processo. E alguns deles resultaram em ganhos de performance e também redução na latência de uso do projeto. Foi consertado o HUD no jogo Tiger Woods 06. A gente pode ver aqui no GitHub, podem ver que tem essas listras aqui em torno do HUD. E ele apresenta agora da maneira correta. Foi adicionado, gente, na versão 1.17 a ferramenta Adreno Tools, que permite que você utilize drivers customizados, né? Para a API Vulkan com GPU Adreno, ou seja, só serve para Snapdragon. Vocês podem ver que no momento está desabilitado para a versão da Google Play. Então caso você queira, eu recomendo que você pegue a versão 1.17 aqui no site, né? Mas com isso é possível você adicionar, por exemplo, os drivers Turnip. Com isso você pode melhorar performance no seu dispositivo e também pode gerar correções gráficas. Todo mundo sabe os benefícios que a gente tem a utilizar drivers customizados no Android. Tivemos uma correção para uma homebrew que não estava sendo executada, né? Uma homebrew chamada de ZIG. Basicamente é uma homebrew de teste para você executar. É um teste gráfico que antes não era executado e agora está. Tivemos correções gráficas para o jogo Hayate Nogotuku Nightmare Paradise. Tivemos correções para os jogos da série MBL, que anteriormente eles estavam congelando. Foi habilitado, gente, o MSAA em dispositivos modernos somente com a API Vulkan. Tivemos melhoria de performance para o jogo Tactics Ogre e também correção de Flickr, né? Para um vídeo aí no jogo Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, gente. Na interface do usuário foi adicionado o total do seu tempo que você jogou por game. Isso é uma função que é presente em vários projetos e não tinha aqui. Muitas pessoas gostam, né, de saber quanto tempo passaram ali jogando determinado jogo. Tivemos também, gente, uma outra adição que parece besta, mas não é. É quando você abre o menu de pausa, no caso com o jogo rodando, né? Agora tem uma opção para você deixar o game rodando por trás do menu. A não sei se vocês lembram, mas antes, quando você abria ali o menu de pausa no meio do jogo, ele parava o game e você entrava ali nas configurações, save states e coisa do tipo. E o jogo literalmente parava. Está escrito aqui, ó, que isso vem principalmente por causa de jogos multiplayer para evitar desincronizações, né? Ou seja, caso você esteja jogando online no PPSS PP, agora o jogo pode ficar rodando de fundo e você não será desincronizado, né? Sua partida não vai cair. O que é muito bom, como eu falei, parece besta, mas faz a diferença, né? A gente teve também melhorias para a parte da imagem dos jogos. Finalmente foi adicionado, né, suporte para o formato CHD. Eu recomendo que vocês usem jogos CHD. O CHD é um formato de compressão de jogos em disco, né? Você pode, por exemplo, comprimir seu jogo de PS2, seu jogo de PS1, de Sega Saturno, agora de PSP. E o CHD, gente, o diferencial dele é que ele reduz bem o tamanho dos arquivos e você não tem perdas no processo. Você gera um arquivo íntegro, um arquivo legítimo, com menor tamanho e sem perdas. Vale demais a pena para você manter a sua biblioteca com menor tamanho. Também tivemos melhorias para a função de Remote ISO. No caso, permite que você faça um streaming do seu PPSSPP para outros dispositivos, o que é impressionante. Tivemos correções na parte de controle, tanto controle físicos como o touchscreen. A gente tem mais opções de mapeamentos que foram organizadas em categorias. Foi corrigida a zona morta inversa. Também foi corrigido a zona morta dos analógicos para controle X-input. Também foi melhorado o balançar dos controles. Também foi adicionado suporte, gente, para input de mouse lá na versão de Android. Agora é possível também você customizar os analógicos e também mais opções de customizações, tanto com mouse como, por exemplo, curso de botão e coisa do tipo. Coisa que a gente vê presente em muitos aplicativos proprietários de empresas de controle. Agora é possível você fazer aqui no PPSSPP. Tivemos também uma melhoria, gente, na funcionalidade de você mapear os analógicos para quatro botões. No caso, por exemplo, mapear para o direcional ou coisa do tipo. Segundo, aqui o desenvolvedor, isso é útil para controle de câmera em alguns jogos. E também é possível você despausar com um botão que você programou para pausar. No caso, o mesmo botão, você pode ser usado ele para pausar ou despausar o jogo. E por último, temos aqui, gente, correções diversas. Nós tivemos melhorias para o recompilador IR, que foi adicionado nas versões anteriores. Isso é muito bom. Então, tivemos também uma melhoria no Android, né? No caso, você transferir o memory stick de diretório é mais rápido e mais seguro. Tivemos aí o workaround para problemas em alguns jogos, como Dokodemo Issue Driver 76, Harukanaru Toki no Ka... Nem sei falar. Ace Combat e por aí vai. No caso, o workaround, gente, é uma solução temporária para problemas que esses jogos têm. Porém, não é uma solução correta e definitiva. No caso, é só para corrigir e permitir que você jogue enquanto a solução completa não é adicionada. Foi adicionado suporte para... Suporte não, melhorias no caso de renderização. Para você que usa o Citra em óculos de realidade aumentada. No caso aqui, o MetaQuest 3. Tivemos várias correções de bugs para o sistema de reposição de texturas. Tivemos melhorias, gente, aqui no Retro Archivement, né? Que é o sistema de conquistas criados pela comunidade. Podem ver que você tem presença rica, dentre outras coisas que foram adicionadas e também configuração por jogo. Tivemos essa melhoria aqui, gente, que ela previne quebras para o jogo Crazy Taxi. Melhorias diversas. Correções para a GPU. A gente tem correções também para o Steam Deck, nas fontes do Steam Deck. Foi adicionado, gente, olha só que da hora suporte para o Go Explore, que é um aplicativo de GPS que você pode utilizar no seu PPSSPP e permite a navegação. Significa que você pode, por exemplo, colocar ele no seu Android e executar através do PPSSPP e usar ele como GPS, gente. Isso é surreal, isso é permitido no console mesmo. Eu fiz até uma postagem lá no Twitter com isso aqui, que eu achei surreal mesmo. Mas agora é possível também no projeto, gente. Foi melhorado, gente, a latência, a latência dos inputs, no caso com o Vulkan, em conjunto com a PISDL. A SDL é aquela que lida com controles e tudo mais. Quanto menos latência, melhor, o tempo de resposta e tudo mais. A gente teve correções para o multiplayer. E também tivemos suporte para reproduzir o comportamento da porta infravermelha do PSP original. Olha só que bacana, gente. O PPSSPP está cada dia se tornando o próprio PSP. Muitas pessoas falam, vêm aqui e falam, nada, o PPSSPP, ele já é muito bom. Não precisa melhorar mais nada, não, gente. E aqui, ó, é a prova, gente. Toda versão que eu trago aqui para vocês, vocês podem ver o tanto de correção, o tanto de coisa que é adicionada, o tanto de coisa que é modificada. Ainda tem muita, muita coisa para melhorar e dá para melhorar. Mas deixem aí suas impressões. Muito obrigado. E fui. Acesse o link da descrição e resgate agora 30 dias grátis de Amazon Prime. Você terá frete grátis nas suas compras, milhares de filmes e séries para assistir e ainda terá grandes jogos todo mês de graça para resgatar. E os jogos são seus para sempre, mesmo cancelando o serviço. Acesse o link da descrição. Acesse o link da descrição.